Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, o seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e Youtube. É possível acompanhar também pelo site de ambas as TVs, www.tvpaulo.org.br e www.tvunisantos.com.br. A nossa convidada de hoje é a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores da Prefeitura de São Vicente. Falamos da economista Anália Silva, de 38 anos. Seja bem-vinda, Anália. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você, dividir a bancada junto com você e com o Berenildo. Muito obrigada mesmo. O prazer é todo nosso e como a Anália já adiantou, nos comentários hoje, Berenildo dos Santos, ele que é presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cubatão e também é munícipe da cidade de São Vicente. Seja bem-vindo, Berenildo. Muito obrigado, Valentim. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer estar com a Anália, companheira de tantas lutas, né? Uma pessoa batalhadora e que vem numa caminhada agora nessa disputa, né? A Prefeitura de São Vicente. Como vocês podem ver, o Embaixada Brasil de hoje promete. Voltamos daqui a pouco. O Embaixada Brasil retorna para o seu primeiro bloco. Como já dissemos, a entrevistada de hoje é a Anália Silva, economista e pré-candidata à cidade de São Vicente ao cargo de prefeita. Anália, bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria de saber como se desenrolou a escolha do seu nome pelo Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura Calunga. Boa pergunta. Nosso partido, como todos sabem, ele é totalmente democrático, então nós partimos a colocar o nosso nome à disposição do partido e executivo e executivo e encontros junto com o diretório municipal foi aceito. Nós tínhamos outras duas pessoas, né? Tive o prazer de dividir esse processo com o Berê e com outro companheiro também de São Vicente, o professor Manuel. E nessa escolha de nomes, a gente acabou... foi decidido pelo meu nome e assim foi desenrolando. A gente está conversando com todas as pessoas, até a coligação com o PSOL, né? Que a gente acabou fechando nesse domingo, fazendo um grande ato de lançamento dessa coligação para a escolha desse nome do nosso vice, o Rui Eliseu. Além da escolha da candidatura do vice, como você acabou de citar, a escolha do advogado Rui Eliseu, sabemos que o PSOL tem uma linha ideológica parecida com a do Partido dos Trabalhadores. Há mais algum partido de esquerda que veio a somar a esse grupo? Está se formando uma frente de esquerda para a disputa da cidade de São Vicente, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores? Desde o ano passado, a gente veio na construção de uma frente de esquerda mesmo no município, mas, justamente no caminho das eleições, alguns partidos se afastaram e ficamos somente nós e o PSOL para realmente encabeçar esse projeto de uma única São Vicente, de um futuro para São Vicente, quem faz é o povo, então a gente está solucionando as duas, por enquanto. Berenice Gonçalo. Tudo bem? Então, Anália, São Vicente é uma cidade cheia de controvérsias, questões que vêm se perpetuando, deixando a população sempre carente, sempre à margem de vários processos, e isso se dá por conta de uma ditadura do Márcio França, que foi interrompida por um breve período do prefeito Billy, mas que também o Márcio França ainda tinha uma hegemonia com os seus vereadores na Câmara. E, dentro disso, como é que se pode romper todo esse poderio para que se avance em propostas que sejam realmente populares e se construa um novo caminho para a cidade? Qual é o caminho? O que as pessoas têm que pensar na hora de votar, agora em 2020, para que São Vicente saia desse círculo vicioso da falta de políticas públicas? Bom, a gente tem um partido que trabalha muito com essa parte de chamar as pessoas a discutir, que é aquele nosso problema de governo, que é a nossa parte que nós, até de pensar a coligação, o nome da coligação, com efeito nesse sentido, trazer as pessoas a discutir, para a gente discutir outra discussão com a sociedade, e é necessário fazer isso, porque a gente vem de um processo de conflito ali, e a gente fala que o Márcio França criou na cidade algo que é subdividir a cidade, vários pequenos lotes, onde ele alguém se curta, e a gente continua mantendo esse processo que não faz bem para a cidade, na verdade ele é um escritivo, ele cria algo que se você precisa de um serviço público, você tem que pedir para alguém para ser atendido nesse problema na cidade onde você vive. Então ele vem principalmente para tentar trazer as pessoas a conversar, a discutir com o futuro que você espera da nossa cidade, e aí a gente construiu um futuro melhor para a nossa cidade, pensando em toda a nossa Vicente, não foi um pedaço, como é feito até hoje, não foi em uma parte, não foi pensando em uma obra lá atrás, mas em toda a nossa Vicente. A São Vicente foi a primeira cidade, uma das primeiras aulas de Santos, onde o PT teve uma ascensão muito grande no final da década de 80 e início da década de 90, se formos analisar os parâmetros de ambas as cidades. O que é que o Calunga, hoje, o Vicentino, ele pode esperar do Partido dos Trabalhadores, já que o Partido já passou pela Prefeitura em alguns mandatos atrás? Nós tivemos uma única vez para a fronteira da Prefeitura, mas assim, ajudamos a construir em alguns outros momentos, não teve para cá a gente não está ajudando, mas o que é que nós não fizemos parte da construção de São Vicente, que nós já tivemos uma frente em vários projetos. E agora, também, a Tela de Sousa é uma grande referência no Brasil, em ponto de políticas públicas, principalmente na área da saúde, que é a doa, que é a doa, que é a doa, e o sistema de saúde que nós conhecemos em outros lugares, principalmente por conta da Pumarapeita Folio Clínicas, que hoje estão na Univerência e que não têm mais serviço para o Estado. A gente tem que buscar o retorno das outras políticas públicas que sejam realmente para o povo. Então, só voltando para completar essa primeira parte, o importante seria escolher uma Câmara de Vereadores, ter vereadores comprometidos realmente com a população. Seria isso, Nath? Porque o que eu vejo, e eu fiz ontem um levantamento dos 15 vereadores que nós temos lá, 10, pelo menos, são ligados ao comércio. Ou seja, tem algum tipo de comércio, tem alguma relação, algum interesse nesse sentido. Então, seria eleger vereadores comprometidos com as causas populares, de fato? Seria um caminho? Se você tem uma representação, os vereadores vão lá para representar a cidade, fazer toda a fiscalização e legislação em cima de um processo que é uma melhoria para a cidade como um povo. Se você quer ser representado, você procura alguém que realmente esteja muito próximo da sua visão. Então, a gente pensa muito parecido com você para te representar na equipa dos vereadores e aí lutar por melhorias no executivo. Hoje, a gente tem uma diversão muito grande nisso. de que, quando eu falo, nós temos vários moradores de várias regiões, mas que são colos de, quando você olha no contexto geral, são colos somente de votação e não que se traduz em melhorias para o bem comum de toda a cidade. Isso é muito preocupante. Mas como a gente elege pessoas comprometidas e realmente com vontade de participar e de fazer a diferença tanto na tema como no executivo, nós realmente vamos fazer a diferença na cidade. E com essas palavras da Anália, vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Mas não sei daí, o programa hoje está muito produtivo. Segundo bloco, vem aí Embaixada Brasil. Salão do Chico Dias. O nosso estilo é a sua beleza. Cortes Unissex Manicure e Pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades e visa a satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável. As equipas de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com o compromisso também de alcançar a excelência e inovação. A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão, com até três vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. Embaixada Brasil retorna para o seu segundo bloco. Como já dissemos, a entrevistada de hoje é Anália Silva, pré-candidata do PT à Prefeitura de São Vicente. Anália, eu gostaria de abrir o segundo bloco, querendo abordar temas ligados à esquerda, ligados ao Partido dos Trabalhadores. Você é uma mulher, é jovem, tem apenas 38 anos, e também é moradora de uma região periférica da cidade, que é a área continental, para ser mais específico, do bairro do Rio Branco. Quais políticas públicas você tem, o partido pretende trazer, através desse seu nome, para atender este quadro de pessoas? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que pensar numa sociedade como um todo. Eu sempre venho falar que é quando a gente pensou na candidatura, na área prefeita, a gente pensou numa única cidade. Porque hoje a gente não tem representatividade, de fato, da área continental da cidade, e nem mulheres. Nós não tivemos uma prefeita mulher. Então, você vem com essa carga de, claro, de tudo que simboliza, você tem uma candidatura mulher, uma candidatura negra, uma candidatura que é do meio popular, porque eu participo até hoje dos meios das minhas atividades quanto educado, enquanto pastorado de aventura, a gente está sempre interligado no social. Então, isso vem com uma carga justamente para a gente tentar trazer um pouco da minha experiência pessoal, daquilo que a gente tem, da vivência, para a prefeitura. É isso que a gente pensa. E aí, não só pensar em melhorar a política pública como um para A ou para B, e sim, a gente tem a mesma qualidade que se tem no centro da cidade, em toda a São Vicente, porque a área continental vive problemas. Mas em outros pontos da cidade, como, por exemplo, o Joc, Náutica, vive outros problemas. Então, nós precisamos pensar numa só cidade realmente e solucionar todos os problemas como um todo. Esse é o problema da prefeitura, do executivo. O que tem que pensar e solucionar os problemas referenciais ao que está lá de serviços públicos é, de fato, a prefeitura. E como se pensar dessa forma numa questão de gestão de toda a cidade de São Vicente, a qual sabemos que é uma cidade muito dividida geograficamente. Tem a parte da Orla, tem a parte central, tem a própria parte da área continental. E é com isso que São Vicente sofre muito. Com essa divisão, aparentemente, com três cidades em uma. Como unificar em uma só São Vicente? Nós só temos uma São Vicente, né? Nós só temos uma São Vicente. As divisões, elas existem porque nós estamos realmente em uma região muito afastada, né? Quando a gente estuda na economia, a gente fala o seguinte, que a gente tem em São Vicente, tem uma parte do centro e o resto é de toda a periferia. Se nós não olharmos de fora para dentro, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. Que é pensar em uma pequena população e esquecer o restante de tudo. Nós temos problemas sociais gritantes. Uma grande área em Balfintas, nós temos pessoas que vivem com enchentes o tempo inteiro. E são problemas que a gente não dá para continuar vivendo pelo século XXI. Então, quando a gente fala do Partido dos Trabalhadores, a gente vem com ele, o pensar no orçamento participativo. É a pessoa decidir onde quer ser utilizado o dinheiro dos recursos públicos. Então, você chama a comunidade, chama as pessoas para discutirem no seu bairro, onde ela tem que ser investida. E aí, sim, você melhora. Mas melhora do comum, daquilo que é de todos, para o geral. Não é o secretário, ou a gestão pública pensar de cima para baixo. Sim, as pessoas ajudarem a gestão pública a pensar na cidade que eles querem. Berenino. Eu acho que a Nália falou muito bem sobre essa questão de conversar com a população e saber as necessidades. Não adianta o poder simplesmente ir lá e decidir o que quer fazer, porque nem sempre a decisão governamental atinge a necessidade que a população tem em um determinado território, em um determinado bairro. Eu queria tocar na questão da representatividade, porque eu acho muito curioso, porque, por exemplo, São Vicente já há muito tempo não tem vereadora. A última foi a Mara Valéria, já que, inclusive, era do Partido dos Trabalhadores. Tivemos há muito tempo atrás a dona de Lara e algumas que assumiram em períodos curtos como suplentes. Então, na Câmara, é tipicamente masculina há muito tempo. Também a questão racial. Nós temos vereadores, embora tenhamos vereador negro, que ele não representa o movimento negro, nunca vimos fazer defesa, nem ele nem outros que lá estiveram. Outros que vieram no meio mais pobre, também que jamais representaram a população periférica. Então, representatividade, Anália, no teu ponto de vista, eu acho que nem sempre significa a pessoa que é de um determinado segmento, por exemplo, LGBT, mas que, de repente, não representa o seu segmento. Não é o fato de estar no poder, de estar numa posição de destaque, que está representando. Seria isso? Porque, por exemplo, só para concluir, você foi a primeira candidata mulher a ser lançada em São Vicente. Depois aparecendo outras duas. Mas essas outras duas, elas são candidatas que representam a massa de mulheres de São Vicente? Hoje nós temos um movimento, que eu falo assim, você perceber, parece que a área continental tomou uma proporção, uma importância, que parece que eles não percebem isso durante três anos e meio. E quando chega no quarto ano, que é véspera de eleições, eles conseguem perceber a importância, tanto que as vices, nos outros candidatos também, são das áreas cultural, são mulheres das áreas cultural. Até, não sei se a gente está incomodando bastante, não sei qual é o processo que está vindo, mas isso está vindo agora acontecendo, nessas últimas convenções que surgiram agora, apareceu o nome de mulheres e vice. Quando a gente fala de representatividade, a gente fala de política, do executivo, a gente fala de ser políticas transversais. Então, não preciso falar especificamente que um ponto vai ser tocado, quando você tem dentro do governo, pensar de uma forma conjunta no bem geral da sociedade, essas políticas estão colocadas, mesmo que não faladas. Então, as políticas estão ali intrínsecas em todos os momentos, de tudo pensar educação, saúde, porque a gente precisa pensar, quando a gente fala da educação, existe a Lei nº 3.9, que até hoje não foi colocada em prática, a gente precisa pensar em ter o respeito, precisa pensar em todas essas questões que não são colocadas. Quando você traz para a saúde, também existem doenças que são especificamente de alguns grupos que não levam geral. E aí você precisa que essas políticas sejam tratadas independente de se está sendo falado, mas elas estão sendo colocadas em prática. Então, isso aí tem que estar colocado em todo o processo, realmente, de pensar a sociedade. E a sociedade, ela precisa estar ciente de como isso funciona. Não é buscar ou tentar ir atrás de uma informação que você não consegue, porque hoje você vai buscar informações e qualquer jeito no site da prefeitura você não consegue encontrar. Mas, isso precisa estar colocado aonde ela for. Buscar a informação, ela precisa ter acesso às políticas públicas que para elas são necessárias. Porque a gente sabe que as pessoas que mais se utilizam das políticas públicas, tanto aqui de transporte, saúde, educação, são os menos amorescidos de todo lugar. São aquelas pessoas que estão nos encontros de todos os bairros. Porque quem mora no centro tem o seu próprio transporte, não utiliza o sistema de saúde, a não ser em caso de vacinas esporadicamente, mas, no geral, a gente precisa atender uma parte maior da população. Bem, e após essa explanação da malha, a Embaixada Brasil vai chegando ao final do seu segundo bloco. Mas não ceda aí, ainda tem o terceiro bloco e muito a saber da pré-candidata do Partido dos Trabalhadores de São Vicente, a Anália Silva. Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades e visa satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável. As equipas de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com o compromisso também de alcançar a excelência e a inovação. A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3.552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353 Alfa Segurança. Same a móveis e decorações. Tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fonso 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar e venha fazer um bom negócio na Same a Móveis. Same a Móveis e decorações. Tudo para o seu lar. Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736, Restaurante Maneiro. Empório Lisboa, moda masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de abril, 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. O Embaixado do Brasil retorna para o seu terceiro e último bloco. Como já dissemos, a convidada de hoje é a Anália Silva, pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Vicente. Anália, você como economista formada pela Universidade Católica de Santos, a gente sabe que São Vicente é uma das cidades mais populosas da região e sempre sofre com a questão de sua renda per capita comparada com cidades como Cubatão e Santos. Qual a política pública, você como economista volta a reforçar, tem para desenvolver a economia do munícipe da cidade de São Vicente? Hoje a nossa maior ponte de renda do município é o comércio. A gente tem a grande parte do município, a gente é o fim do município levantado e o comércio é a nossa elevação da nossa renda mínima básica do padrão é justamente por conta da funcionalidade do público que mora em São Vicente. Então a gente precisa necessariamente criar políticas que desenvolvam a parte estrutural nessa parte econômica de São Vicente. A gente está pensando, quando a gente fala do plano de governo, o programa de governo foi pensado até por esse motivo, de a gente criar um desenvolvimento econômico sustentável na cidade que possa englobar toda essa parte. Então é pensar em como a gente pode fazer para ajudar os comerciantes a desenvolver melhor, como a gente pode fazer para trazer indústrias não poluentes para a nossa cidade, que nós temos uma grande área industrial que fica na área continental da cidade, mas que elas sejam realmente geradoras de emprego, trabalhar a economia solidária de forma concisa de fato para que as pessoas possam desenvolver pequenos e médios empreendimentos e aí sim começar a movimentar e gerar empregos na cidade. O famoso boom do turismo que São Vicente sempre há de prometer há tantos anos, até porque quando você fala de São Vicente você fala da história do próprio país, do próprio Brasil. Quais políticas públicas você teria para a área do turismo que ela é abrangente já há tanto tempo mas ainda não teve esse boom? O que você faria como prefeita para a cidade de São Vicente desenvolver a sua área turística? Hoje nós temos um problema muito sério porque todas as nossas cidades ao entorno da praia elas têm essa geração de turismo voltado para a praia e aí a gente já tem dois polos grandes é Praia Grande e Santos e nós ficamos ali no meio onde as pessoas se você for para qualquer outro lugar do país as pessoas quase não sabem onde fica São Vicente vou para São Vicente não, vou para Santos vou para Praia Grande por conta desse justamente não ter esse boom turístico que a gente tem quando a gente fala de turismo a gente precisa não só lembrar que a gente precisa trabalhar a população e o comércio local para receber esse turista de forma legal e também pensar em outras coisas por exemplo nós temos área rural nós temos belíssimas cachoeiras nós podemos pensar em turismo de base comunitária podemos pensar em ecoturismo fazer trilhas essas coisas que a gente pode realmente receber também utilizando já para falar aquele link com o desenvolvimento econômico você transforma a região da área rural que hoje é uma área jogada que não tem transporte não tem educação não tem saúde e você faz com que eles se desenvolvam treina os moradores que ali estão para cuidar do local onde eles estão e também receber as pessoas de fora e assim você consegue realmente trazer pessoas para a nossa cidade atender bem o primeiro passo é transformar a forma com que o Vicentino vê o turista porque hoje a gente vê como um pessoal muito longe de nós nós precisamos trazer nós estamos aqui a 50 minutos em São Vicente a 50 minutos de 15 milhões de possíveis consumidores que é São Paulo se a gente consegue realmente fazer uma boa imagem de São Vicente hoje a gente tem produtos que quase que totalmente interno como é a Vila de São Vicente que é a fundação da Vila que possivelmente pode se expandir para todo mundo já que é o maior espetáculo em área de praia a gente precisa utilizar melhor todas as nossas belezas naturais que nós temos em São Vicente as coisas que a gente já faz é só oferecer de forma legal que as pessoas vêm e vão consumir esse produto que é a nossa cidade porque ela tem muito a oferecer é uma cidade belíssima é a primeira vila do Brasil existem belezas maravilhosas a população super receptiva só precisa realmente que o poder público consiga consolidar todos esses todos esses elementos que nós temos para receber o turista que aqui chega Berenho eu acho que eu queria enfim colocar a propositura da questão da vocação do município eu acho que até hoje os governos que passaram principalmente esses últimos 20 anos insistem na ideia de que São Vicente é a primeira vila então é a primeira até a TV a TV primeira a TV municipal mas nós não vimos um resgate histórico nós temos lá o Porto das Naus que foi abandonado apesar de ser tombado muita coisa histórica que nunca foi explorada então não se determinou a vocação redescobrir a vocação é algo que leva tempo tem que procurar o que tem de histórico ou turístico nós temos um caso de São Vicente que temos várias vocações então a Nália citou aí o ecoturismo é uma delas principalmente por conta da Serra do Mar nós temos um espaço muito grande ali para se fazer muita coisa e tal mas eu acho que faltou realmente faltaram projetos nesse sentido interesse de fato só para concluir Anália eu queria perguntar para a Tia quais as dificuldades enquanto mulher e as dificuldades financeiras conjunturais nessa campanha que você está enfrentando agora com as dificuldades todas quais que a gente não enfrenta eu acho que por ser mulher nunca foi impeditivo porque quando não nos dão liberdade a gente vai lá e tenta conseguir a liberdade é assim que a gente faz é assim que a gente conseguiu nós mulheres conseguimos votar é assim que nós conseguimos se libertar de alguns pensamentos que nos aprisionavam nas caixinhas que querem sempre nos colocar eu acho que isso nunca foi impeditivo para mim de ser mulher sempre foi na verdade uma grande qualidade porque isso a gente coloca para fora tudo aquilo que vem dentro com a mãe com a avó essa força essa garra de continuar na luta e as dificuldades financeiras assim eu sou moradora da área continental vivi e cresci ali então se fosse depender da parte financeira para poder ser eleita a gente está muito longe disso mas não é essa a questão eu acho que quando a gente fala de realmente da eleição ou de buscar um retorno eleitoral ele está realmente procurar se apresentar para as pessoas e colocar no sentimento do comum que nós estamos ali que somos mais uma deles e que vamos lutar por esse comum por essa qualidade que somos cada um acho que São Vicente tem várias especificidades cada pessoa tem que ser respeitada em cada local que ele vive as regiões que elas moram então a gente tem vários problemas porque a gente não consegue conhecer a cidade como um todo várias pessoas que moram na área continental ali a gente conhece todo o local vai para o lado do Jóquen Tancredo Náutica Náutica 3 acaba se perdendo porque é uma região muito diferente muito distinta mas uma única cidade e que tem suas suas diferenças de colocação como tem a Vila Margarida como tem a Lia Esplanada mas que somos belezas natas então a gente precisa trabalhar é isso trabalhar que as pessoas tem que ser a prioridade em todas as questões Bem e com mais essa explicação da Anália Silva encerramos o Embaixada Brasil de hoje Anália agradeço muito a sua presença aqui nos estúdios da TV Polo do Cubatão e você tem 30 segundos para suas considerações finais Obrigada eu quero agradecer Valentim pelo convite agradeço que nos estamos ajudando a todo mundo que está nos assistindo hoje a TV Polo por ter por esse convite de estar aqui apresentando e colocando à disposição de vocês para todo mundo quem quiser entrar em contato nossas redes sociais estão abertas podem entrar em contato com a gente nós estamos à disposição para responder qualquer pergunta nos colocar apresentar em qualquer lugar a gente está aí para conversar em todos os momentos nós queremos com vocês discutir o futuro dessa São Vicente que a gente tanto ama então eu quero ver florescer Berenino Gonçalo suas considerações finais Valentim quero primeiro agradecer pelo convite é sempre bom participar com você as causas aqui de Cubatão que a gente já debateu diversas vezes o espaço que você nos dá no jornal isso é muito importante tem sustentado bastante as nossas lutas da categoria de professores e desejar que você sempre tenha sucesso e para a Nália que ela consiga fazer uma campanha que realmente atinja a população que as pessoas entendam qual é o projeto e que tenha sucesso e que realmente nós façamos a diferença para 2021 mudar realmente a cidade de São Vicente dar uma cara nova e fazer um grande governo eu que agradeço em nome de toda a produção da TV Polo eleições 2020 na Baixada Santista é só aqui na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos até a próxima Tchau